O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, dá um gás. Olha só, na cidade de São Lourenço da Serra, a Sabesp, ela faz gentilezas para a Prefeitura. Ela lava as ruas de São Lourenço da Serra. Observem que a Sabesp, olha só, lavando a rua. Essa firma presta serviço para a Sabesp, irmão? Sim, presta serviço para a Sabesp. Para a Sabesp? Sim. Vocês trabalham para ela? É, é terceirizada, né? Terceirizada é da Sabesp, né? Sim. Essa água aí é de reúso? Essa água aqui é... é água limpa, não é água aqui mesmo. Não? Não. 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 Obrigado.